Tudo que eu quero nessa vida, toda a vida é amar você Seu amor é como uma chama, chama de prazer Tudo que eu quero nessa vida, toda a vida é amar você Vai como uma chama, chama de prazer Eu já falei com meu filho, vou te deixar Vou te levar pra lá, vou te levar pra lá Já pedi tudo pra não te perder Aê, um outro nome com você 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 Boa!